Olá Amazônidas, uma boa tarde para você que nos acompanha. Seu Amazônia agora já está no ar ao vivo da capital atriana. É claro que hoje nós vamos trazer para você que nos acompanha os principais destaques do noticiário da nossa região e também entrevista, é claro, com assuntos relevantes e pertinentes para a nossa região. E olha só, vamos começar o programa de hoje falando do cenário político no nosso país. O pedido, a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff já desencadeou reações em todo o país. Na região norte não é diferente. Aqui no Acre, o governador do estado falou à imprensa durante o coletivo para tratar sobre outro assunto. Ele falou também a respeito dessa situação e disse que o impeachment é um golpe. E a gente vai conferir agora o pronunciamento do governador do Acre, que também é do PT. Durante o coletivo de imprensa realizado nesta quinta-feira, o governador do Acre, Tião Viana, se posicionou contra a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, autorizada pelo presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Tião Viana disse que os governadores dos estados do Nordeste declararam apoio à presidente Dilma e que o processo de impeachment é um golpe à democracia no país. Foi um golpe praticado por uma pessoa que todos os indícios confirmam ser um bandido, que devia estar preso, que infelizmente está dirigindo uma instituição da democracia. Eu espero que a justiça seja feita e qualquer crítica à presidenta da República é natural e faz parte da democracia e de um momento difícil que o Brasil está vivendo, de economia, como os Estados Unidos viveram, como a Europa viveu. Mas atentar contra o Estado de Direito, contra a democracia, é um ato de violência constitucional e de quem não entende o valor das liberdades e da democracia para as futuras gerações. A crise vai passar, mas a democracia não pode ser interrompida. Para ser levado adiante o processo de impeachment, é preciso comprovar improbidade administrativa da presidente. Dilma Rousseff se defende dizendo que não existe nenhum ato ilícito praticado por ela e não há suspeita de desvio de dinheiro público em seu nome. Essa história ainda vai dar muito o que falar, hein, gente? Mas mudando de assunto, no Amazonas, o governo do Estado anunciou um pacote de medidas para combater a sonegação fiscal. Vamos conferir. O objetivo é melhorar a eficiência da arrecadação de tributos, além de reduzir impactos da crise econômica nas finanças do Estado. O pacote apresenta uma integração entre órgãos, como a Secretaria de Fazenda, de Segurança Pública, Planejamento e Procuradoria Geral. É esse o objetivo, utilizando uma nova estrutura de TI que nós estamos implantando aí, fazendo o cruzamento com todos os sistemas que têm implantados, convênios com a Receita Federal. Durante a solenidade, foram apresentados dados do impacto da crise econômica. A queda de menos 4,5% do PIB no terceiro trimestre do ano apresenta duas óticas de leitura. A produção da atividade industrial, com menos 6,7%, e a redução da demanda do consumo de famílias, em menos 4,5%. De janeiro a setembro de 2015, houve queda acumulada de 3,2%. A atividade industrial no Amazonas apresentou recuo de menos 14,5%. Para reduzir os impactos da crise econômica e também a sonegação fiscal, foi assinado durante a solenidade um convênio de cooperação mútua com o governo de Roraima para troca de informações dos fiscos do Amazonas e do Estado vizinho. Havia uma sonegação muito grande entre o estado de Roraima e o do Amazonas, as mercadorias que transitavam de um lado para o outro sem ter recolhimento do fisco. Além dos convênios, o pacote propõe diversas adaptações, como a dinamização da ação fiscal, aplicação de software para a melhoria da classificação das mercadorias e a implantação de scanner nos portos. Para coibir pirataria, subfaturamento, a parte de descaminho, contrabando, circulação de mercadoria irregular, além de podermos utilizar os meios humanos, materiais e tecnológicos da Secretaria de Segurança. E ainda em Manaus, um seminário discute medidas para impulsionar a economia na região amazônica. As discussões giraram em torno de potencialidades pouco exploradas na Amazônia. Este economista aponta para o setor alimentício na região. Para ele, é necessário investimentos em áreas como a piscicultura desenvolvida no Estado. É uma vocação natural da Amazônia, mas requer uma tecnologia específica, atividades que poderiam rivalizar, inclusive, com o distrito industrial. Para este advogado, uma das ações que podem impulsionar o desenvolvimento na região é a ocupação de lugares mais distantes, por meio de políticas públicas já estabelecidas. Nós queremos que ocupe o vazio, onde você não tem vida, não tem habitação, onde você tem uma área riquíssima que não está sendo explorada. Então é preciso trazer pessoas para cá, pessoas de gabarito, pessoas que têm condições de apresentar projetos eficazes, eficientes, que possam trazer para cá recursos, que possam trazer realmente desenvolvimento para a nossa região. O escritor e membro do Conselho da Associação Pan Amazônia, Márcio Souza, aponta para uma área que pode potencializar a economia na região, o soft power, que trabalha diretamente com o empreendedorismo cultural. Hoje há um surgimento, desde os anos 50 do século passado, que é uma ascensão da visão da cultura, da arte, da cultura, da criatividade, com um dos insumos para a produção e domínio do mercado. E no Amapá, o Estado lançou um edital para concessão florestal. A expectativa é que o processo se inicie no primeiro semestre já do ano que vem. E estão vendo essa imensidão de floresta aí? Pois é. A partir de agora estará no pacote do edital de concessão florestal anunciado pelo governo do Amapá. A proposta do Instituto Estadual de Florestas é promover o uso racional e sustentável da floresta e combater o comércio ilegal de madeira. A segurança do processo do edital era essencial para que as coisas realmente pudessem andar. A floresta estadual do Amapá é uma área nativa com a finalidade de fomentar o uso sustentável dos recursos florestais no Estado do Amapá, visando a exploração dos produtos madeireiros e não madeireiros de forma racional. O agricultor Rogério Chucre, que mora na comunidade do Maracá, no município de Mazagão, espera que os benefícios da concessão cheguem até a comunidade. A gente vê isso como uma grande oportunidade, entendemos que o Maracá, os assentados e as pessoas que vivem em torno da floresta precisam também usufruir desse recurso como capacitação para que essas próprias pessoas possam trabalhar e ser inseridas nesse processo, geração de emprego para os jovens, geração de emprego para as comunidades. Então a gente vê que isso é uma grande expectativa, queremos que isso aconteça, precisamos que também a comunidade seja inserida em tudo isso. A floresta estadual do Amapá tem mais de 2 milhões de hectares, mas inicialmente só serão licitados 146 mil hectares que estão distribuídos nos municípios de Porto Grande, Mazagão e Pedra Branca. Depois dela habilitada, nós esperamos depois de 3 de março, 4 de março, mais ou menos uns 30 dias mais para que a gente identifique a vencedora e posterior a isso a gente finalizar com um contrato de parceria dela, com ela e ela se habilitar junto ao órgão responsável para iniciar o processo de informações do inventário e habilitar a área a ser feita a exploração. Para participar, os empreendedores devem apresentar uma proposta de preço por metros cúbicos da madeira em pé. As propostas devem contemplar indicadores econômicos, técnicos e com destaque para os sociais que beneficiarão as comunidades localizadas num raio de até 50 quilômetros das florestas a serem concedidas. Bom, nós vamos agora para o primeiro intervalo do programa de hoje, mas daqui a pouquinho a gente volta e com entrevista. Não sai daí! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!